Ai, que sono! Quando começa a chegar perto de 10 horas, já fica abrindo a boca. Eu sou uma senhorinha de idade. Tá bom, vai. Acorda, acorda, acorda. Eu sou jovem, eu sou jovem. Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou fazer junto com vocês a texturização de coquinhos. Eu tava doida pra testar essa texturização no meu cabelo, eu nunca fiz. Eu já vi várias meninas fazendo, principalmente meninas que estão em transição. Porque pelo que eu vi, é muito legal. Ajuda bastante a disfarçar a parte esticada do cabelo. Então se você aí tá em transição, já fica de olho nesse vídeo, já pega a dica. Mas eu quero fazer porque eu acho que o meu cabelo vai ficar com uma textura mais diferente ou não. Enfim, vou ver aqui junto com vocês. E agora já são quase 10 horas, eu vou fazer antes de dormir. Porque a texturização, ela tem que ficar um tempo ali no seu cabelo, né? Pra pegar, né? Pra formar a textura que você quer. E pra mim, o jeito mais prático é fazer a texturização e ir dormir. Então eu vou fazer tudo aqui junto com vocês. Se vocês já gostou dessa ideia, clica no gostei. Se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos aqui do canal. O ano todo dia está quase chegando ao fim. Mas eu tô com várias ideias aí, muito legais pra dezembro. Então fiquem ligadas. E vamos lá fazer essa texturização? Então vambora. Eu lavei meu cabelo. Eu fiz uma mega hidrolutrição. Uma hidratação misturada com nutrição. Enxaguei, condicionei, enxaguei de novo. E agora estou aqui. O meu cabelo tá muito macio. Eu sinto até um pouquinho do óleo, assim, ainda nele, sabe? Mas não que isso seja algo negativo. É bom porque eu sinto que o cabelo ainda tá terminando de sugar o óleo. Não sei se vocês me entendem. Então eu não vou aplicar muito creme de pentear, não. Eu só vou pegar aqui um pouquinho. Pouquíssima coisa. E aplicar aqui de forma geralzona. E agora eu começo a dividir em mechas. Gente, eu tô muito curiosa pra ver como que vai ficar. Vou pegar essa gelatina aqui, que é de transição capilar. Eu sinto que ela define muito o meu cabelo quando eu finalizo com ela, sabe? E por ser de transição, ela já ajuda a fazer texturização, né? Porque ela ajuda a modelar mais o cabelo, a fixar mais. Então eu vou usar ela. Eu tô achando que meu cabelo devia tá mais seco. Já sei, gente. Eu vou secar o meu cabelo antes de fazer isso. E eu vou pegar ele seco e vou aplicando a gelatina e fazendo a texturização. Acho que vai ser melhor. Já volto. Voltei. Bati o cabelo aqui no meu... Ó, bati o cabelo no meu secador. Bati o secador aqui no meu cabelo. Sequei ele. Agora vamos desembaraçar aqui. Porque enquanto eu secava com o secador, eu fui batendo ele assim no meu cabelo. Então provavelmente deu uma embaraçadinha. Peguei um pouco mais aqui da gelatina. Vou pegar mechas maiores. Se você quer um efeito mais natural, assim, se você tá em transição e tal, é legal fazer mechas bem pequenininhas. Porque os cachos ficam bem formadinhos. Eu não vou fazer tão pequenininho porque o meu cacho já é bem fechadinho, né? Bem pequenininho. E eu quero um efeito diferente. Aplico, enrolo aqui. Fazendo um coquinho mesmo. Bem firme. É importante que o cabelo realmente esteja bem desembaraçado, né? Como eu desembaracei. Eu vou prender com uma liguinha. Eu acho que eu não vou conseguir usar liguinha em todas as mechas. Mas vou começar usando liguinha. Estou sentindo que vai demorar muito. Que é uma texturização que demora. Estou sentindo isso. Eu vi vídeos de algumas meninas que elas pegam a mecha, dividem em duas partes e fazem como se fosse um twist, assim. Sabe? E depois fazem o coquinho. Só que eu vou fazer realmente só o coquinho. Porque depois eu quero fazer uma finalização só o twist. Pra gente ver a diferença aí nessas duas texturizações. Se dá certo no meu cabelo. Se não. Olha o tamanho do meu cabelo, gente. Eu tô chocada. Encolhe muito, né? Eu tô aplicando primeiro o gel e depois desembaraçando. Porque o gel me ajuda a dar mais malemolência, assim, pro cabelo. O gel não, né? A gelatina. Pronto, gente. Fiz em todo o cabelo. Prendi bem firme. Apesar das mechas estarem mais grossas, né? Assim, eu não fiz tão fininhas. Eu consegui prender bem firme. Agora eu vou dormir e amanhã eu volto e mostro o resultado pra vocês. Tô ansiosa. Voltei, gente. Voltei toda maquiada. Dormi e acordei assim. Só que não. Eu tava gravando um vídeo de maquiagem que vai ao ar em breve aqui no canal. E agora eu vou soltar o cabelo junto com vocês. O que que acontece? O cabelo secou praticamente. Ele ainda tá meio úmido. Então eu vou vir com um secador, assim, nos coquinhos pra terminar de secar, sabe? Só pra dar uma ajuda. Porque senão a gente vai soltar, o cabelo vai tá molhado e aí não vai pegar tão bem a texturização. Ai, gente, uma coisa. Eu dormi com uma touca de cetim. Touca de cetim não. Por fora ela é de cetim, mas por dentro ela é de algodão. É uma touca mais indicada pra fazer uma equitação e tal. E aí talvez por causa da touca o meu cabelo não secou tanto. Não sei, porque eu fiquei com medo de deixar ele assim pra dormir. Os coquinhos se desfazerem, bagunçarem e tal. E também porque aqui tá chovendo, o clima tá bem úmido. Eu acho que isso pode ter dificultado um pouco a secagem dos coquinhos. Ai, tá bom, gente. Não vou aguentar esperar mais. Vou começar a soltar aqui junto com vocês. Ah, já sei. Eu acho que enquanto eu solto, eu posso ir batendo secador. A gente desfazer os cachinhos. Vamos lá. Pronto, gente. Soltei aqui todos os coquinhos. Bati secador neles. Agora chegou a hora de começar a desfazer eles. Eu confesso que ainda não tá totalmente, totalmente seco. Porque eu fiz os coquinhos mais grossos, né? Mas a gente vai soltar aqui e vai ver o que que dá. Gente, eu vou só trocar a blusa. Vou colocar uma blusa mais clarinha pra dar pra vocês verem melhor aqui o resultado. Tá? É um detalhe besta, mas faz diferença. Gente, foi esse o resultado final. Gente, o cabelo fica muito definido. Ele não dá volume nenhum. Ficou assim o meu tipo de cabelo. Varia muito de cabelo pra cabelo. Se você tá em transição, com certeza vai te ajudar a definir mais o cabelo. Mas assim, se eu faria novamente, não. Não faria. Porque eu achei que demora muito. E o resultado final pro meu tipo de cabelo É quase que o mesmo resultado se eu fizesse um monte de dedo liso. E eu achei que o meu cabelo não secou praticamente, assim, à noite. Então, aí é um problema também, né? Eu já vi algumas meninas fazendo com o cabelo totalmente seco, sem produto nenhum. Mas as que eu via tinham um tipo de cabelo diferente do meu. Então, talvez, se eu não usasse creme, meu cabelo não iria pegar a forma. Ou não, não sei. Posso testar outro dia. Não, mas demora tanto pra fazer, gente. Eu acho que valeu a experiência. Matou aí a minha curiosidade. Espero que a de vocês também. Quem gosta de muita definição, provavelmente vai gostar, né? Do efeito. Só que eu achei que o cabelo não fica tão soltinho, sabe? Eu posso soltar mais os cachos aqui. Bater mais o secador. Vem com o pente-garfo e tal. Aí vai dar mais volume. Vai deixar o cabelo, talvez, um pouco mais solto. Mas aí não vai fazer tanto sentido. Porque vai perder praticamente toda a texturização. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham aí se inspirado, né? Testem essa texturização aí na casa de vocês. E me contem aqui nos comentários que eu quero saber. Se você aí faz, me conta aqui o que você acha. O que você gosta de fazer que eu quero saber, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!